E aí, minhas lindezas? Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje eu vim testar aqueles produtinhos que eu recebi lá da Emédica aqui com vocês, tá? Tem base, tem esponjinha, tem paleta de sombras, tem paleta de contorno, tem um monte de coisas aqui pra testar com vocês, tá? Então se você já gosta desse tipo de vídeo testando produtinhos lá da China, já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal, não esquece de ativar o sininho pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui, você vim aqui me ver, já vou deixar aqui na tela também o meu perfil do Instagram pra você ir lá, dar uma olhadinha no meu feed e me acompanhar nos stories em tempo real porque sempre que chegam essas coisinhas da China, comprinhas ou recebidos, eu mostro pra vocês por lá, tá? E já deixa também aquele seu like aqui no meu vídeo que me ajuda muito aqui no canal. Bom, gente, então bora lá logo, né, começar pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu estou me recuperando das dicas, se você não sabe o que aconteceu comigo, que eu dei essa sumida aqui do canal de novo, eu peguei zica, gente, foi horrível, eu não desejo pra ninguém essa experiência, mas eu estou quase 100% bem. Só tô com algumas dores ainda nas pernas, mas o geral já está bem melhor. Então, deixando doenças de lado, vamos lá começar. Eu tenho bastante produtos aqui pra testar com vocês, ó, tem esse pacotão aqui cheio. Deixa eu tirar tudo daqui de dentro. Aliás, se você não viu o vídeo de recebidos, tá, eu vou deixar aqui em cima nos cards pra você ir lá dar uma olhadinha em tudo que eu recebi nessa minha ausência que eu fiquei por um bom tempo aí, ausente aqui do canal, né, não foi por causa disso, foi por causa de outros motivos. Mas tem tudo explicadinho também na comunidade daqui do canal, tá? Então é sempre bom você dar uma olhadinha lá, porque quando eu sumo assim, eu sempre dou a explicação por lá. Bom, então vou começar testando esse produto aqui, que é o Pore Eraser, que é um primer. Tá escrito aqui atrás, os efeitos minimizam os poros, controle de brilho, deixa a pele macia e longa duração. Acho que deve ajudar na duração da maquiagem, né? Eu fiquei bem curiosa com esse produto aqui, porque ele é transparente, ó. Tá vendo que aqui, nessa faixinha aqui, dá pra ver que ele é transparente? Então, ele tem 30ml, ele é bem aguadinho, ó. Não sei nem se aí vai dar pra ver aqui no meu dedo, mas ele é bem aguadinho, eu achei até que fosse mais grosso, mas... Vamos lá passar. Eu já lavei e hidratei o meu rosto, tá? Eu não passei mais nada, só lavei e hidratei. Até tem cheiro, mas não é um cheiro assim que incomoda, não. Bom, a textura dele é bem gostosa, assim, de passar, sabe? Parece siliconada mesmo, mas não sei se é, porque... Ele é tão aguadinho, mas parece ser siliconada, sim. Eu geralmente não passo primer no rosto todo, eu passo mais nessa zona T aqui, que é onde o meu rosto produz mais oleosidade, assim, mais rapidamente. Então, apliquei, vou esperar, né, a pele absorver um pouquinho pra gente continuar. Bom, ele demora bastante tempo pra absorver, eu não sei se é porque eu tô com creme, né, hidratante aqui no rosto, por baixo. Mas, vamos lá, ele promete minimizar os poros. Não tô vendo eles tão minimizados assim, não, gente. Eu tenho os poros bem abertos, então... Não tô vendo, assim, tanta minimização dos poros, não. Controle de brilho. Ela não secou por completo, mas eu acho, assim, que... Minha pele não tá brilhosa, tá, assim, um mate... Um mate normal, não aquele mate, assim, seco, sabe? Mas, não sei se, de repente, esse controle de oleosidade também é pra... Quando a gente aplica a base, tudo, né? Mas, vamos lá. Deixar a pele macia, deixou realmente. Tá bem macia a minha pele, tá bem deslizando, assim, sabe, o dedo. Então, longa duração não tem como saber, né, porque... Eu acabei de passar, não sei como é que vai ficar, quanto tempo vai durar a base, mas... Vamos continuar. Então, o próximo produto que eu vou testar é a base. Essa base aqui, Full Coverage Foundation, que é uma novidade da iMed, que eu acho que eles não tinham base ainda. Então, eu hoje só vou testar aqui com vocês, tá? Caso vocês queiram um vídeo específico dela, assim, uma resenha completa mesmo, com teste de transferência, teste da água, tudo... Vocês deixam aqui embaixo nos comentários que eu venho e trago um vídeo só com ela, tá? Então, a cor que eles me mandaram foi essa daqui, hashtag 1213, Buff Beige. Que eu acho que é o meu tom, né? Não tenho certeza. Mas eu acho que é. Olhando, assim, na embalagem, parece que ela é bem clara. Aqui em cima vem o escrito iMagic. E aqui embaixo vem o nome da cor, Buff Beige. Mas vamos lá, né? Ela tá bem branca. Eu espero que ela não fique tão branca assim, mas qualquer coisa a gente corrige depois com o contorno. E pra aplicar essa base, eu vou usar as esponjinhas. Na verdade, eu vou usar a esponjinha, né? Que é esta daqui. Ela veio bem amassadinha por conta do transporte, olha. Veio toda marcadinha aqui. Então, tem essa daqui de gotinha e tem essa outra daqui que tem um formato bem diferenciado. Que ela é em formato de gota também, mas dos lados aqui ela é cortada. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que elas estavam antes de molhar e depois de molhar. Porque eu vi bastante gente falando que elas crescem bastante, tá? Então, vou mostrar o take aqui do antes e do depois pra vocês. Gente, eu estou chocada. Elas cresceram absurdamente. Olha o tamanho dessa daqui em formato de gotinha que tava. Ela até que voltou pra um formato original dela, mas aqui ainda tá uma marquinha do transporte, né? Que amassou. Mas olha o tamanho dessa daqui também. Gente, ficou muito grande. Mas, enfim, né? Eu vou aplicar a base então com essa daqui e o pó eu vou aplicar com essa outra aqui. Agora sim, é a hora da verdade. Ela é de pump, tá? Vou botar um pouquinho aqui no dorso da minha mão. Ela é cremosinha, mas não é aquela coisa que é dura e nem aquela coisa que escorre. Então, vou pegar um pouquinho aqui com a esponjinha e vou aplicar aqui no meu rosto. É claramente, ela é um tom mais claro, bem mais claro do que a minha pele, mas eu não sei se ela oxida, né? Então, vamos esperar. E aí, pra vocês, ainda tá mais branco ainda por conta da iluminação. Tá bem brancão, né? Espero que com o pó eu consiga corrigir isso, gente. Porque dá muito branco. Bom, então eu espalhei aqui só aquele pouquinho, né? Que eu peguei aqui. Eu não peguei muita coisa, tá? Diz que é alta cobertura, mas eu não peguei aquele rebocão pra fazer aquele rebocão hoje, tá? Mas sobrou ainda um pouquinho aqui na minha mão. E eu tenho uma manchinha aqui no meu rosto, que eu vou pegar mais um pouquinho dela. E vou aplicar aqui em cima, pra ver se ela constrói camadas. Ó, constrói e deu uma coberturinha bem boa aqui na minha manchinha que eu tenho aqui. As olheiras não adianta, que eu sempre preciso de corretivo. Não importa quão boa seja a qualidade, né? A cobertura da base, que eu sempre preciso aplicar o corretivo. Tô aplicando só mais um restinho aqui que tem aqui na minha mão. Nas olheiras aqui. E com a esponjinha úmida, acaba que a cobertura da base sempre fica um pouco mais leve do que o normal, né? Mas eu achei bem boa a cobertura dela. Tá bem sequinha também, não tá aquela coisa oleosa, sabe? De algumas bases, não tá. Pronto, acabei de aplicar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no espelho mais pertinho. Gente, tá muito branco. Tá muito branco. Bom, tô olhando bem de pertinho aqui no espelho. O primer embaixo. Agora sim, com a base por cima, eu tô vendo que cobriu bastante os meus poros. Porque eu não tô vendo mais os meus poros abertos. Às vezes eu aplico algum tipo de base, assim, por cima de um primer normal. E eu consigo ver ainda os meus poros aqui. Agora eu tô vendo eles bem cobertinhos. Ela acumulou um pouquinho aqui, né? Mas também eu passei duas camadas de base aqui na área das olheiras. Isso é normal também, dá essa acumuladinha aqui em mim. Todas as bases também fazem isso. E a textura dela na pele. A pele tá bem sequinha. Não tá mate-mate, né? Ela tá ainda com um pouquinho de glow. Provavelmente porque ela ainda tá secando também. Porque eu apliquei com a esponja molhada, né? Mas não tá aquele mate esturricado e nem tá oleosa, assim, de peguenta também, sabe? Então tá numa textura boa pra mim. Bom, então agora a gente vai testar esta palheta aqui. Ui! Agora a gente vai testar esta palheta aqui, que é a de contorno. Que é linda essa palheta, gente. Ela tem esse deslize, assim, essa capinha. E por dentro ela é igual a capa. Então ela tem quatro cores de contorno. Ela tem dois tons aqui. Deixa eu dobrar assim pra trás pra não ficar dando reflexo pra vocês. Ela tem essas duas cores aqui que são de pó e essas duas aqui que são de contorno. Então eu vou começar aplicando pó aqui abaixo, né, da minha olheira. Eu vou usar a outra esponjinha. Eu ia usar ela úmida, mas eu tô com dó de molhar aqui a palheta. Então eu vou pegar primeiro esse primeiro aqui, que é a Classic Ivory. Que é essa cor Classic Ivory. E vou aplicar aqui abaixo dos meus olhos. Antes de aplicar o pó assim, eu sempre gosto de vir com a esponja que eu apliquei a base. E dar mais uns toquezinhos, assim, pra se tiver acumulado, não marcar. Ih, eu não apliquei o corretivo. Ah! Tudo bem. É bom que a gente vê a cobertura da base sozinha. Bom, então eu vou aplicar esse pó aqui onde eu quero iluminar. Porque ele é meio que um pó iluminador mesmo, mas sem brilho, sabe? Só aquele de... Nossa, agora eu fiquei mais branca do que eu já estava, né? Ai, meu Deus! Não vou usar essa esponja grande aqui não dessa vez, tá, gente? Eu ia usar, mas eu acho que vai molhar aqui. Vai molhar o meu pó. Pode acabar estragando aqui minha palheta nova. Então eu vou usar esse daqui, que é o Buff Beige, no restante do rosto. Ó, bem pigmentado. Inclusive aqui, aonde eu apliquei esse pó mais claro. Que aí a gente vai vir com o contorno. Vocês viram que a base não oxidou, né, Elisa? Ela continuou brancona aqui na minha pele. Ainda está bem branca. Mas eu espero conseguir melhorar isso com o contorno. Bom, então vamos lá para o contorno, né? Aqui nós temos dois tons de contorno. Um mais quente e um mais frio. Então eu vou pegar primeiro esse mais quente aqui, que é o Coconut. Pra dar uma aquecida na minha pele. Vou pegar um pincelzão assim, gordinho. Dar uma batidinha. E vou dar uma aquecida aqui na minha pele. Pra ver se eu consigo tirar esse brancão bem pigmentado, esse pó. Pronto, já deu uma melhoradinha. Agora eu vou vir com esse outro aqui, que é o de contorno. Que é o Soft Truffle. Que é esse daqui mais friozinho. E vou fazer o contorno em si. E agora vamos para a paleta de sombras. Que foi essa daqui que eu recebi. Que é aquela dourada que todo mundo já conhece, né? Acho que a maioria das pessoas tem essa paleta. Só eu que ainda não tinha. Então ela tem essas cores aqui maravilhosas. Ela tem 16 cores. Então são essas cores aqui. Eu estou querendo fazer hoje uma maquiagem que seja assim uma... Deusa Dourada. Um negócio assim, uma estatueta do Oscar. Então eu vou usar a maioria das sombras que eu vou usar. Eu uso amarronzados. Tem uns marrons ali bem escuros. Essa paleta, na verdade, ela tem a maioria dos tons dela bem escuros. Então não tem muitos tons assim clarinhos. Mas vamos ver o que eu vou fazer, né? Então eu vou começar aplicando primeiro um pouquinho de corretivo na minha pálpebra. Como eu sempre faço. E não, gente. Sobrancelha. Já estava esquecendo da sobrancelha. Bom, então primeiro eu vou preencher a minha sobrancelha. Cadê? Vou preencher a minha sobrancelha com a pastinha da iMedic também. Que essa daqui eles não me enviaram, tá? Essa daqui eu comprei mesmo. Estou apaixonada. Essa pastinha de sobrancelha que é a minha favorita da vida. Então eu vou preencher aqui a minha sobrancelha e já volto pra gente começar os olhos. Pronto, amores. Agora sim, dei até uma aproximada em vocês que eu vou testar esse tipo novo de filmagem. Porque a última vez que eu fiz o vídeo do delineado, eu aproximei muito e vocês não conseguiram ver quase nada, né? Então estamos aprendendo. Então já preparei aqui a minha pálpebra com o corretivo. O corretivo que eu usei foi um da Natura, tá? Que eles não me enviaram o corretivo. Então preenchi minha sobrancelha também. Agora sim, vamos começar com as sombras. Então, usarei esta paleta aqui da iMagic, maravilhosa. Vou começar com esse tom de marrom aqui, ó, que é mais clarinho, que é a Winky. Vou aplicar ele no meu côncavo. E esse vídeo não é um tutorial de maquiagem, tá, gente? Ele é só testando mesmo a pigmentação das sombras. Já tem 50 milhões de vídeos dessa paleta aqui no YouTube. Mas se vocês quiserem, eu posso gravar uma resenha completa com ela, tá? Mostrando o swatch de todas as cores, como eu sempre faço, tudo certinho aí pra vocês, tá? Então é só deixar aí embaixo nos comentários que eu gravo. Vou fazer uma maquiagem bem simplesinha. Esfumado marrom com douradinho. Só pra gente poder testar a pigmentação dela. Eu já sabia que ela era maravilhosa, né, gente? Porque os produtos da iMagic não me decepcionam. Com relação à pigmentação, tudo que eu já testei deles até hoje, eu gostei. Não é pública, não é porque eu recebi alguns produtos que eu estou falando bem. Porque se tiver que falar mal, a gente fala do mesmo jeito. Sinceridade acima de tudo. Agora, as outras coisas são... A maioria das coisas são escuras. Eu vou continuar com o mesmo pincel, porque ele é bem macio. Eu vou pegar esse marrom aqui, avermelhado, que é a Profesh. Vou pegar um pouquinho dela aqui com esse mesmo pincel. Dar umas batidinhas. E vou aplicar aqui um pouco mais abaixo desse marrom claro. Ó, tá vendo que as cores, elas se sobrepõem umas às outras. Então, não fica aquele negócio de que você passa a cor e ela não pega, né, por cima da outra. Essas daqui pegam e esfumam muito facilmente, gente. As sombras opacas, geralmente, elas são mais difíceis, assim, de esfumar, né? Mas essas daqui não, ó. Esfumou bem rapidinho. Vou pegar um pincel agora de aplicar sombras. Agora eu quero um outro marrom, mas eu não queria escolher muito essa maquiagem. Vou pegar esse marrom aqui, ó, que é a cor Wine. Vou pegar bem pouquinho dela, porque eu já vi que essas sombras são bem pigmentadas. Então, vou pegar pouquinho dela, vou bater bastante aqui. E vou aplicar aqui no cantinho externo, até o meado da pálpebra, mais ou menos. E vou esfumando. Se eu quisesse, ela ficaria bem escura, mas como eu não quero, eu quero que ela fique o mais clara possível. Eu peguei bem pouquinho dela e apliquei e esfumei aqui. Agora eu vou vir com uma cor cintilante. Eu quero pegar esse douradão aqui, que é a cor Sink. Sink? Acho que é isso. Então, vou pegar com o dedo mesmo. Olha isso, gente. E vou aplicar aqui no início. Ai, meu Deus. Muito forte, mais forte do que eu previa. Socorro. Eu vou dar uma esfumada nela aqui também, porque ficou muito demais. Ela é muito pigmentada. Ó. Como ela ficou mais escura do que eu gostaria, eu vou pegar essa outra aqui. Porque ela também é cintilante, mas não é tão dourada quanto a de baixo. Essa daqui é a Maloy. Vou pegar um pouquinho dela aqui nesse pincel. Gordinho. De esfumar. E vou aplicar aqui por cima, para ver se eu consigo dar uma clareada nisso aqui. Mas eu acho que não vai clarear, não. Ela é muito pigmentada, essa sombra de baixo. E é mais escura, né? Deixa eu ver se com o dedo eu consigo aplicar melhor. Com o dedo ela já dá uma clareada a mais. Não fica tão douradão. Eu volto com o pincel que eu apliquei a sombra mais escura aqui no canto externo. Vou voltar com mais um pouquinho dela. Dessa daqui. Que é a Wine. Só um pouquinho de leve mesmo. Só para... Mesclar... Com a cintilante aqui. E aí volto com aquele primeiro que eu estava aplicando as sombras no côncavo. Vou pegar mais um pouquinho dessa daqui. Que é a Profesh. Vou pegar bem pouquinho dela. E vou aplicar mais um pouquinho aqui no côncavo. Porque ela se perdeu aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho dessa clarinha aqui. Que é a Classic. Ela não tem brilho, tá? Ela é opaca. Só para dar uma clareada aqui. Abaixo da sobrancelha. Agora eu vou aplicar aqui uns cílios postiços, né? Para dar uma valorizada. E depois volto para a gente finalizar a parte de baixo dos olhos. Pronto, amor. Eu apliquei aqui os meus cílios postiços. Agora eu vou fazer a parte inferior dos olhos com vocês. Eu vou pegar um pouquinho dessa Profesh aqui. Que eu passei no meu côncavo. Vou passar um pouquinho dessa sombra aqui abaixo. Só para dar uma leve marcadinha no olhar. Aí pego o mesmo pincel. Dou uma limpadinha aqui na minha toalhinha. Vou pegar um pouquinho dessa Sing aqui. Que foi a dourada que eu passei no meu olho. E vou misturar com um pouquinho dessa daqui de cima. Que é a Maloy. Um pouquinho de cada uma. E vou aplicar aqui na entradinha do olho. Para dar uma iluminadinha aqui. Encontrando com a Profesh. Agora eu vou finalizar com o iluminador. Que eu não passei, né? Então eu vou usar essa paletinha aqui. Que eles já tinham me enviado. Que é a Highlight Palette. Que essa paleta, aliás, é maravilhosa. De iluminadores deles. Tem quatro tons de iluminadores também. Vou usar esse daqui. Que é mais dourado. Que eu acho que ainda não usei essa cor. Mas eu vou usar hoje. Bem pigmentado. Espero que não fique escuro aqui para mim. Mas não. Dá aquela iluminada. Sem ficar muito forte, né? Nem muito colorido. Mas dá aquela iluminada. Bem linda. Essa paleta aqui tem sido a minha favorita. Junto com a da Boca Rosa Beauty. De iluminadores. Eu só tenho usado elas duas. E pronto, meus amores. A maquiagem ficou assim. Tudo que eu testei da Emad. Que está aqui no meu rosto. Então vamos às considerações finais, né? Sobre os produtinhos. Poro Eraser. Eu, sinceramente, quando eu apliquei ele sozinha. Eu não senti diferença nenhuma. Assim, muito gritante. Mas depois que eu apliquei a base. Como eu falei para vocês. Eu notei que os meus poros aqui. Eles estão bem fechadinhos mesmo. Não está aqueles buraquinhos, sabe? De às vezes quando eu aplico alguma outra base. Fica aparecendo aqui os meus poros. Ele ajudou a fechar bem. Depois que eu apliquei a base. Foi o que eu consegui realmente ver. A base eu gostei bastante. Eu só acho que, assim, esse tom foi o que eu achei que fosse o meu tom. Quando eu vi lá o swatch, né? Da cor. Mas, claramente, não é o meu tom, né? Ficou muito mais branco. Eu tive muito trabalho aqui com os pós. Para poder dar uma arrumada aqui, né? No tom da minha pele. Mesmo assim, eu estou achando que eu fiquei muito branca aí para vocês. Eu gostei muito da textura dela. Espalhou muito fácil. Não ficou aquele mate ressecado. Sabe aquele mate, muito mate mesmo. Com cara, assim, de rebocão. Ficou bem natural. Como a própria embalagem diz. É Nature and Flawless. Então, ficou realmente bem boa a aplicação dela. Eu gostei. Foi muito fácil de espalhar também com a esponjinha molhada. Eu ainda não testei com pincel. Mas, como eu falei para vocês, se vocês quiserem um vídeo só sobre essa base. A resenha completa dela. Está com teste de transferência, teste de água. Ver se ela resiste à água e tudo. Vocês deixam aqui embaixo nos comentários que eu trago para vocês mais. Mas, super indico. Não sei se esse é o meu tom. Acho que não. Mas, foi o mais próximo que eu consegui encontrar. Bom, pastinha de sobrancelhas. Eu não testei aqui com vocês. Mas, eu super recomendo essa pastinha de sobrancelhas. Está para quem precisa de preenchimento de sobrancelhas. Como eu, que não tenho quase nada de pelinhos. Super indico para vocês. A palheta de contornos e pós. Eu achei ela super pigmentada. Tive um pouquinho de trabalho de melhorar aqui essa parte branca, né? Que eu apliquei. Porque esse pó aqui, o branco, ele é bem branco mesmo. Então, eu acho que eu deveria ter misturado esses dois aqui para aplicar aqui na minha área das olheiras. Para poder não ficar tão branco. Aí, ainda está branco. Eu tirei umas fotos aqui com flash. Ficou muito branco. Então, ele é bem fininho assim. Mas, ele tem uma coloração bem branca mesmo. Eu já espalhei aqui no dedo. E ele ainda está branco aqui no meu dedo. Então, eu acho que para aplicar aqui abaixo dos olhos, eu deveria ter misturado esses dois. Porque aí, teria ficado perfeito. Os tons de contorno, eu gostei bastante. Esse daqui para aquecer a pele, né? Devolver aquele arra de pele natural. E esse daqui para fazer o contorno, que é o mais frio. Então, eu gostei bastante. Vou revezar ele com a Copacabana da Boca Rosa Beauty. Que é a minha palheta favorita de contorno do momento. E essa daqui tem um super espelho. Então, super recomendo também. Ela não tem outros tons, tá? A palheta de contorno da iMedic é só esses tons aqui mesmo. Mas, eu acho que eles servem para vários tipos de pele. Então, gostei bastante. E a palheta de sombra, a gente não tem nem o que falar, né gente? Essa palheta aqui já é super bombada. Muitos profissionais, maquiadores profissionais usam essa palheta. Porque ela é maravilhosa. Super pigmentada. Eu só achei que ela tem muitos tons escuros. Ela poderia ter um pouquinho mais de tons claros, né? Uma mescla, assim, de tons um pouquinho mais claros. Ela tem tons mais escuros. Mas, dá para fazer várias maquiagens para o dia e para a noite. Dá para fazer muitos looks mesmo. E, com certeza, ela vai aparecer novamente aqui no canal. E lá no Instagram também. Bom, então é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Para me ajudar nesse vídeo. E na divulgação do canal também. Não esquece de se inscrever no canal, tá? E de ativar o sininho. Para toda vez que eu postar vídeo novo por aqui, você vir aqui me ver. Vou deixar aqui na tela também o meu perfil do Instagram. Para você ir lá, dar uma olhadinha no meu feed. E me acompanhar nas stories em tempo real. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus